Apoio 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 E da governo, da nossa tomoreia, e da governo, como a minha terra. Soldado de Jardim, soldado de Jardim, soldado de Jardim, soldado de Jardim, soldado de Jardim. A governo, a governo, a governo, a governo, em postera, em postera, nos batuto, nos coladeira, nos punaná, a governo, soldado, soldado. Soldado, soldado, da governo, da governo, da governo, da chabeta, da chabeta, da chabeta, da chabeta, é contigo, da governo. O greco, o milagro, a governo, a governo, a governo, a governo, a nossa tomoreia, com a minha terra, soldado de Jardim, soldado de Jardim. Soldado de Jardim, 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 soldado de Jardim Obrigado. Obrigado.